Galera do Quito, o canal dos pagodeiros Tô passando mal Você tá bem gostoso no cavalinho de pau Tô passando mal Você tá bem gostoso no cavalinho de pau Desde novinha que essa gata é pra frente Na galopada ela é experiente Entrega tudo maloqueiro passa mal Entrega tudo e o maloqueiro passa mal Tô passando mal Caralho Você tá bem gostoso no cavalinho de pau Você tá bem gostoso no cavalinho de pau Você tá bem gostoso no cavalinho de pau De copão na mão a putaria começou De copão na mão a putaria começou Caralho Ei, novinha Joga esse popô Ei, novinha, joga esse pupô Ei, novinha, joga esse pupô Ei, novinha, joga agora Então sarrapo menor, sarrapo menor Sarrapo menor, caralho, sarrapo menor De copão na mão a putaria começou Ei, novinha, joga esse pupô Ei, novinha, joga esse pupô Ei, novinha, joga, 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 joga Joga esse pupô, caralho Ei, novinha, joga esse pupô Ei, novinha, joga esse pupô Mais barulho pro menino aí, minha gente Tá ligado, o magnato é o palco Tá ligado que a novinha é o palco Tá ligado que a novinha é o palco Tá ligado, tá ligado É só pedrada nova É só nova Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Que friozinho gostoso Que friozinho gostoso pra fazer um joaquim Taca em mim 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 O meu pote ama, 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 o meu pote ama. Teca, a senhora casada não pode Deixa baixo Vamos deixar baixo Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo, deixa baixo Deixa baixo, deixa baixo, deixa Tu ia, Gugu Chora, meu Você é nova Geral comigo, ôi Olha só, bú Chronotou Ficou bonito do nada Quando nós vamos sair Quando vai passar lá em casa Olha só, bú Chronotou Ficou bonito do nada Quando nós vamos sair Quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo girou Eu vou comer só, só de a Pra mostrar o mundo girou Vou te comer só de raro Vou te comer, 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 comer Só de... Vou te comer, comer Sabe aquela pessoa que tirou onda com você E agora o mundo girou e ela tá atrás Aí cê fala assim, ó Aconteceu com meu parceiro Buiu Olha só, Buiu mudou Ficou bonito do nada Quando nós vamos sair Quando vai passar lá em casa Olha só, Buiu mudou Ficou bonito do nada Quando nós vamos sair Quando vai passar lá em casa Pra mostrar que o mundo girou Vou te comer só de raiva O mundo girou Vou te comer só de raiva Vou te comer, 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 comer Chama no sujeito aquela Come, 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 come Aulas, bebê Vou te comer, comer Aulas, los, o飲절 a Và, ver,ва, va, 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 va Cô, vere, comer, comer, comer Vambora,ugga, vou te comer, 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 comer Com, por favor, vem, comer Bom, por favor, vem, comer, 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 comer Bom, por favor, vem, comer, comer, comer Quando vai passar lá em casa Ficou bonito do nada Pra gostar que mundo gira Vou te comer só de raiva O mundo girou É agora, agora, bebê Vou te comer só de raiva Vou te comer só de... Só de raiva Vou te comer só de raiva Só de raiva O mundo girou Vou te comer só de raiva Vou te comer só de raiva Pega, 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 baby Olha só o Maqui mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai pra sala em casa Olha só o Carol mudou, ficou bonito do nada Quando nós vamos sair, quando vai pra sala em casa Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te comer só de raiva O mundo girou, vou te comer só de doido Vou te comer, 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 comer só de raiva Vou te comer, comer, comer O mundo girou, vou te começar de rádio Vou te começar de rádio Quem gostou dá um gritinho a ele Ai, 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 ai Deixa de besteira vida, deixa de besteira amor, deixa de besteira vir Cê tá na madeira, é na madeira, é na madeira, é na madeira vida Cê tá na madeira vida, é na madeira amor, cê tá na madeira É na madeira, é na madeira, é na madeira, é na madeira Aulas criadas É na Madeira Pr Minha Pr minha E nessa bunda vai carai Vai carai, vai carai E essa bunda é gostosa, empina e eu nem o que pode Empina essa bunda gostosa, empina gostosa e tu pode Em cima da cama boxe 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 Jola, jola Meninas, me leva pro teu barraco Me leva pro teu barraco Me chama de sinuca Chegou o rei da putaria, o rei do paredão, tá ligado que é o pau Me leva pro teu barraco Me leva pro teu barraco Me leva pro teu barraco Me deita no sinuca e faz o taco, taco Taca, 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 t Toma, saca a valona 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 Deja de besteira, amor De besteira, vida Deixa de besteira, amor De besteira, vida Cê tá na madeira, vida É na madeira, amor É na gravidade, vida! É na gravidade, vida! Simplicidade! É na gravidade! É na gravidade! Amadeira O isp do falso, num cacete A novinha de coin, num cacete Mulher casada, num cacete Num cacete, num cacete, num cacete Num cacete, num cacete A liberdade gosta, num cacete Num cacete, num cacete Num cacete Num cacete vem eu Num cacete Maguru! 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 ei! Ai 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 ai阿 Borro da caconcheza do cara! ai 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 É pra bater no paledão! Hoje é a festa da floresta Tem macaco, elefante e também tem perereca É a festa da floresta É a festa da floresta Trepa, trepa, trepa Mas hoje é a festa da floresta Festa da floresta Hoje é a festa do paredão, hein? Trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Todo bairro na floresta Trepa, trepa, trepa Vai trepando, trepando Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Música nova, Antara DJ Renan da Penha e La Fúria É o palco Eu sou bichadão e ela gosta disso Sobe o morrão só pra ficar comigo Moreno tatuado e não zumbi batido Jogo na pepeca de bicho Soco 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 na pepeca, 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 sobe Joga, joga Sou bichadão e ela gosta disso Sobe o morrão só pra ficar comigo Moreno tatuado e não zumbi batido Soco, soco na novinha de bicho 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 Sou bichadão e ela gosta disso Sobe o borrão só pra ficar comigo Tudo tatuado na IP de bandido Sobe, soco nas novinhas de bicho Sobe, soco nas novinhas de Sobe, soco nas novinhas de Bicho, soco nas novinhas de bicho Soco, soco na pepeca de bicho Soco, soco nas novinhas 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 de bicho Papo de duas equipes Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não? Quero ouvir Pois Pois Vou mandar pros alemão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Joga a mãozinha pra cima Quem mora aí é manso Joga a mão pra cima Tira o pé do show galera e vem Toma, toma na pepequinha Toma na chequinha Vai doga Vai doga Toma na chequinha Toma na chequinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Papo de duas equipes Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Papo de duas equipes Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite E mora aí é manso de um pé do show galera e vem Toma, toma na pepequinha Toma na chequinha Toma na chequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Tá ligado o magnão até o palco Toma na chequinha Toma na chequinha Não vou dar esse mole de gravida essa novinha Vou dar esse mole de gravida essa novinha Papo de duas equipes Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Papo de duas equipes Já encostou o caminhão Quem sabe canta aí carambi Vou encher de leite Toma, toma na chequinha Toma na chequinha Toma na chequinha Toma na pepequinha 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 Oi, vou te catucar Vou te catucar Vou te catucar com força Vou te catucar Vou te catucar com força Vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar Vou te catucar Vou te catucar com força O novo em uso ficou balançando água colorida Coloca que limpa esse que está de boa pra vida O novo em uso ficou balançando água colorida Coloca que limpa o te perra Nos sa mother fire Vim e catuca com força Vim e catuca Vim e catuca com força Vim e catuca Vim e catuca com força Vim e catuca Va, 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 com força, com força, com força, com força, com força, com força. Olha o suíço, vamo lá. Tá novinha, chegou balançando água colorida, Tá louca, time internos, tem older, gente, brota a vida. Novinha chegou balançando água colorida, Tá louca, time internos, tem older, gente, brota a vida. Vem me caducar Vem me caducar Parou, parou